Esse é mais um vídeo daqueles que a gente pode chamar aí de utilidade pública, onde eu vou compartilhar aqui com vocês um novo recurso que o WhatsApp lançou oficialmente. Na verdade, esse recurso não é nem tão novo assim para quem já é um testador beta, ou melhor dizendo, para alguns, né? Porque nem todos os testadores aí receberam esse recurso e agora o WhatsApp está lançando oficialmente esse recurso aqui que é show de bola e acredito que muitas pessoas nem se deram por conta, né? Que o recurso já está presente aí nas novas versões do WhatsApp. Vocês que estão passando aqui pela primeira vez no canal e querem se tornar um testador beta de forma oficial, receber as atualizações diretamente da Play Store e ter acesso aos novos recursos, antecipadamente e tudo mais, primeiro link na descrição, tutorial completo de como se tornar um testador beta de forma oficial, tá? Como eu disse aqui logo no início do vídeo, o recurso está sendo lançado aí de forma oficial, tanto para quem é testador beta como para quem é, para quem utiliza aí a versão oficial do WhatsApp. Que recurso é esse, galera? Que eu disse aí que todo mundo quer? Bom, eu vou entrar aqui nessa conversa e galera, olha só, quando a gente vem aqui em enviar um vídeo, agora nós temos a possibilidade de enviar esse vídeo em alta resolução. Obviamente que o vídeo tem que atender aí, né? Aos requisitos de alta resolução que o WhatsApp impõe e tudo mais, mas se você tiver um vídeo aí com resolução bem bacana, você vai poder vir aqui, selecionar o vídeo e aqui vai ter a opção de selecionar o envio do vídeo em HD, tá vendo? A gente clica aqui, ó, nós temos a opção, o vídeo com a qualidade padrão, né, que é reduzida, digamos assim, vai com 1,7 MB e em alta resolução 3.1 MB, tá? É um vídeo bem curto e aí a gente envia aqui, ó, marca aqui a caixinha HD, marca aqui alta definição e clica pra enviar, né? E quando o vídeo é enviado, galera, vai aparecer aqui, ó, o símbolo do HD indicando que o vídeo tá numa resolução mais alta, né? Então o recurso foi lançado oficialmente tanto pra quem é usuário aí do Android e do iOS, tá? Tanto no iOS como no Android o recurso tá lançado oficialmente. Eu vou até entrar aqui no Twitter pra vocês verem, né, que eles fizeram o anúncio aqui, né, mais cedo, foi até hoje, tem algumas horinhas aqui, ó, nítido e claro e enviado no chat, estamos lançando vídeos em HD no WhatsApp. Quando eles fazem esse tipo de anúncio aqui é porque eles estão lançando aí o recurso oficialmente e eu dei uma verificada aqui nesse iPhone que eu tô utilizando aqui pra gravar esse vídeo, já está presente, eu não sou testador no iPhone, né, e recebi esse recurso recurso atualizando aí pra última versão, né? Vocês checam aí se tem atualização na Play Store pra vocês, tá? É só entrar na Play Store e vir aqui e procurar pelo WhatsApp e ver se tem atualização. Eu estou na última atualização beta aqui, mas como eu disse, o recurso tá sendo lançado pra todo mundo, tanto na versão oficial como na versão beta, tá? No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima!